Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa recontar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente apresentar a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do dia 30 de setembro de 2023, as informações do terceiro trimestre deste ano e estamos falando aqui da TIM Participações S.A. e a TIM que foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos do meu amigo Fabrício Fernandes, grande Fabrício, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação muito obrigado pela sugestão e também esse vídeo aqui eu quero dedicar ao professor Cássio Santos Melo professor lá em Catalão, em Goiás, que sempre está ligado junto conosco aqui, inclusive já fez os nossos cursos também uma honra poder ter você junto conosco aí professor Cássio e um grande abraço para todo mundo aí de Goiás, que sempre está acompanhando aqui o canal mandando mensagens, participando, é muito legal ter o carinho de vocês mas caso também vocês queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui o canal Silas Negrafo e manda a sua sugestão aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos e a história da TIM Participações, ela começa lá em 1998 e lá no finalzinho da década de 90, nós começamos a ter toda uma leva de privatizações em diversos setores do Brasil e um dos setores que foi privatizado foi justamente o setor de telecom e o setor de telecom, na época aí a internet ainda dando os primeiros passos aí chegando ali o telefone celular que quando o telefone celular ainda chega aqueles aparelhos grandes, gigantes ali basicamente apenas para fazer ligações enfim, era todo o começo ali de uma nova era e aí o que acontece? já para participar de todo esse processo de privatização a telecom Itália Móvel, ela se estabelece aqui no Brasil e já se prepara ali para participar também desses processos de privatização e aí na época, todo o sistema de telecom aqui no Brasil ele foi praticamente dividido em lotes e foram feitas as privatizações e os leilões através desses lotes e a telecom Itália Móvel, junto com também a Organizações Globo e o Bradesco que formaram um consórcio chamado Maxitel eles adquiriram toda a parte de telefonia celular do Sul e do Nordeste então nós tínhamos ali a telefônica celular Sul e a telefônica celular Nordeste que foram arrematados justamente por essa união entre a Telecom Itália Móvel e esse consórcio Maxitel e aí na sequência, já no ano de 2000 a TIM compra a parte da Maxitel e fica praticamente sozinha e na sequência, o que ele faz? faz a centralização de todas as operações Sul e Nordeste e transforma tudo em TIM participações e a partir daí, começa todo o seu processo de expansão aqui no Brasil tanto que já no ano de 2007, passa a operar também com a telefonia fixa até por quê? porque a telefonia fixa não fazia parte desse bloco e aí eles entram também na telefonia fixa e para ampliar a sua participação na telefonia fixa adquire uma empresa que havia surgido na época que era a Interlig e na sequência, já em 2011, adquire mais uma empresa que é a AES Atmos e a partir então, a TIM começa a crescer e aí praticamente o mercado brasileiro ele ficou dividido entre a TIM, a Telefônica, que é a Vivo, a Claro e a Oi a Oi que ela tinha também uma presença marcante dentro de todo o território nacional porém, com a crise que se instalou na Oi e aí todo o processo de recuperação judicial e o processo de venda de ativos até para soldar dívidas aí nós tivemos o quê? praticamente um leilão ali, uma divisão da Oi Móvel em três fatias sendo que uma das fatias ficou com a Claro outra ficou com a Vivo e a outra parte ficou com a TIM então já na sequência a TIM também adquire parte da telefonia móvel da Oi e fora isso, a TIM vem se espalhando pelo Brasil inclusive aí com arrendamento que a gente vai ver no balanço aí a parte de arrendamento de torres para ampliar ainda mais a sua participação e uma empresa extremamente inovadora sempre lançando novos serviços justamente para tentar crescer no mercado que apesar de poucos concorrentes é um mercado extremamente competitivo mas para que possamos entender como está a situação da TIM nesse momento aqui trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também o balanço do dia 30 de setembro de 2023 e através dos números vamos entender o que é a TIM Participações S.A. então vamos aos números então aqui estamos com as demonstrações contábeis da TIM Participações S.A. a TIM Participações é uma das empresas mais relevantes aqui no setor de Telecom no Brasil e para que possamos entender como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período trouxe para vocês toda uma base histórica desde 2019 para que? justamente para poder fazer uma comparação o que vem acontecendo com a empresa ao longo do período até chegar agora no dia 30 de setembro de 2023 portanto vamos começar lá pelo ano de 2019 quando a empresa registrava em seu patrimônio R$ 39 bilhões e desse valor aqui nós temos R$ 17,612 bilhões 44,2% de sua representatividade registrada no imobilizado que é toda a estrutura de funcionamento da empresa todo o chamado capital fixo da empresa e a parte de cima é o capital de giro são os recursos que a empresa utiliza no seu dia a dia justamente para gerar receita e gerar seus resultados e esse capital de giro começa lá em 2019 com R$ 8,418 bilhões a empresa fecha 2019 com R$ 2,9 bilhões em dinheiro caixa, banca, aplicação R$ 3,1 bilhões em contas a receber e os estoques aqui mais para uso e consumo para operação da empresa e nos outros créditos nós temos o que? a maior parte desse valor aqui como impostos a recuperar já no ano de 2020 a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho para R$ 41,6 bilhões e desse valor aqui nós temos uma elevação no capital de giro no ativo circulante que agora fecha com R$ 10,411 bilhões o volume de dinheiro em caixa aumenta de R$ 2,9 bilhões para R$ 4,6 bilhões e também temos aqui uma pequena queda no quanto você receber que fecha com R$ 3,5 bilhões chegando já em 2021 ela dá um salto ela vai para R$ 49,8 bilhões e desse valor aqui nós temos R$ 15,3 bilhões no capital de giro culminando aqui com o valor em caixa de R$ 9,7 bilhões R$ 3,6 bilhões em contas a receber chega em 2022 nós temos agora a empresa com R$ 56,4 bilhões e nesse ano aqui o que nós temos? nós temos justamente a aquisição da parte da Oi aqueles 32, 33% de participação da Oi que foi adquirida pela TIM então com isso nós aumentamos aqui o intangível de R$ 10,5 bilhões ele pula para R$ 16 bilhões e também temos o aumento das imobilizações que vão para R$ 22,6 bilhões com esses investimentos todos a empresa o que ela faz? ela acaba sacrificando um pouquinho o seu capital de giro que cai de R$ 15,398 para R$ 10,364 diminuindo o volume de dinheiro em caixa para R$ 4,7 bilhões aumenta aqui o conto a receber fechando em R$ 3,421 nove meses depois agora em setembro a empresa é de R$ 55,972 bilhões é o tamanho da TIM é tudo aquilo que está dentro do seu patrimônio e o capital de giro apresenta uma pequena elevação aqui fechando agora com R$ 10,836 bilhões R$ 4,4 bilhões é a posição de caixa da empresa e R$ 3,5 bilhões ao conto a receber então todo esse crescimento da TIM naturalmente que precisa de recursos e os recursos eles sempre são originados de duas fontes todo o dinheiro que está dentro de uma empresa ou ele vem do capital próprio que é o patrimônio líquido ou de capital de terceiros que é o total do endividamento e o total do endividamento lá em 2019 era de R$ 17,934 bilhões equivalente a 45% de tudo que a empresa tinha então ela trabalhava com 55% de capital próprio e 45% de capital de terceiros no ano de 2020 o endividamento sobe nominalmente para R$ 18,471 porém o peso da dívida um pouquinho menor 44,3% chega a 2021 a dívida sobe para R$ 24,712 bilhões e aí agora ela passa a representar 49,6% do patrimônio então esse crescimento que vimos há pouco aqui no ativo da empresa ele foi alavancado com capital de terceiros através de financiamentos de longo prazo como aparece aqui nesse R$ 14,1 bilhões chega no ano de 2022 com os pagamentos realizados para a Oi em função da aquisição da participação da Oi o endividamento sobe para R$ 31,11 bilhões 55% e aí a empresa busca mais financiamentos de longo prazo justamente para fazer a quitação então além do capital de dinheiro utilizado na aquisição da Oi também foi utilizado aqui em capitais de terceiros nove meses depois agora em setembro a dívida recua para R$ 30,398 com 54,3% portanto a dívida vem com R$ 45,44 R$ 49,55 e agora começa a dar um sinal de queda aqui com 54,3% todo esse crescimento da TIM naturalmente é para gerar receitas e lá em 2019 ela gerou R$ 17,377 bilhões de faturamento faturamento praticamente estável em 2020 com R$ 17,27 em 2021 foi para R$ 18,58 bilhões em 2022 para R$ 21,530 e agora até setembro acumula R$ 17,558 nos dando uma projeção do faturamento em torno de R$ 23,24 bilhões para 2023 mais importante do que esse número é justamente aqui o resultado líquido que a empresa produziu que é o seu lucro R$ 3,860 bilhões o lucro lá em 2019 R$ 1,8 bilhão em 2020 R$ 2,9 bilhões foi o lucro em 2021 R$ 1,6 bilhão o lucro em 2022 e agora até setembro já acumula R$ 1,754 bilhões o que também nos dá uma projeção para 12 meses em torno de R$ 2,3 bilhões a R$ 2,4 bilhões de lucro para 2023 que é a expectativa gerada aqui pela companhia naturalmente que também temos que observar essa margem aqui que daqui a pouquinho vamos ver nos gráficos R$ 22,2, R$ 10,7, R$ 16,4 cai para R$ 7,8 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 10% de tudo aquilo que ela fatura sobra líquido e limpo para a empresa 10% sobre a situação financeira da TIM nós temos aqui nesses gráficos aqui a liquidez geral que é o primeiro gráfico que mostra a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo e o índice sai com R$ 0,72 vai para R$ 0,79 permanece estável em 2021 com R$ 0,78 e aí recua para R$ 0,51 e depois em setembro fecha com R$ 0,53 para cada R$ 1,00 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo ela dispõe de apenas R$ 0,53 quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida porém, como grande parte da dívida é de longo prazo então nós vamos olhar a liquidez corrente que é o dia a dia da empresa e esse número daí é bem melhor ele sai com R$ 1,86 lá em 2019 sobe para R$ 2,53 sobe para R$ 3,92 e aí com o pagamento realizado para hoje essa capacidade de pagamento e a folga financeira cai para R$ 1,91 e agora recupera um pouquinho fechando com R$ 2,06 para cada R$ 1,00 de dívida que venha a ser linha e no dia a dia a TIM dispõe de R$ 2,06 paga, sobra tranquilo a situação financeira da empresa já olhando o endividamento nesse quadro vamos ver aqui o tamanho e o comportamento da dívida da TIM que ela sai com 45% aí cai um pouquinho para R$ 44,3 aí depois ela dispara para R$ 49,6 para R$ 55% praticamente e agora esse mês de setembro de 2023 fecha com 54,3% isso quer dizer que de tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio ela deve 54,3% já nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade a começar pela margem líquida que vimos há pouco na DRE ela sai com R$ 22,2 cai para R$ 10,7 sobe para R$ 16,4 cai para R$ 7,8 e agora esse ano vem trabalhando com praticamente 10% de margem líquida de tudo aquilo que ela gera de receita pagando custos, despesas operacionais resultado financeiro e os impostos sobra ainda líquido e limpo para a empresa 10% já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo que mede o ganho que a empresa tem em relação a tudo aquilo que foi investido e sai com R$ 9,7 cai para R$ 4,4 sobe para R$ 5,9 e agora em 2022 se achou com praticamente 3% e o terceiro gráfico que é o relacionado aos acionistas quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da TIM lá em 2019 ganharam 17,6% em 2020 praticamente 8% em 2021 11,8% e no ano de 2022 se acharam com 6,6% de ganho e ao falarmos em acionistas nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações uma ação da TIM vale patrimonialmente R$ 10,56 então se pegarmos todo o patrimônio e fôssemos distribuir entre os acionistas caberia a cada ação R$ 10,56 porém o valor de mercado hoje para você comprar uma ação da TIM você vai pagar R$ 17,93 com base na cotação do último dia 11 de dezembro quando está a gravação desse vídeo isso nos mostra que a um ágil na venda das ações da empresa de 70% medido pelo PVP preço por valor patrimonial que fechou em R$ 1,70 lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 0,95 o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 5,30% dividendos por ação até o presente momento em 2023 ela já distribuiu R$ 0,64 a título de dividendos o que dá um yield e um retorno de caixa de 4,61% lembrando que na média a TIM distribui 57,8% do seu lucro a título de dividendos relação preço barra lucro 18,87 isso quer dizer praticamente 19 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa Free Float 33% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores e o tag along é de 100% isso quer dizer que se a empresa for vendida é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários agora trago nesse quadro que também é um gráfico extraído do Google mostrando como que vem sendo o comportamento do valor de ações da TIM ao longo desses últimos 5 anos e aí nós vamos começar lá pelo ano de 2018 finalzinho de 2018 com as ações ali estavam um pouquinho acima de R$ 12 e ali você vai ver um sobe e desce ali no ano de 2019 até que ela despeca ela cai ali para praticamente R$ 10,60 e aí depois ela engata uma série de altas principalmente quando vai entrando em 2020 ela dispara e chega a bater em R$ 17 vem a pandemia despeca novamente aí tem ali um vai e vem fechando ali na média de R$ 12,70 sobe novamente ainda em 2020 para R$ 15,80 cai enfim uma empresa que as ações elas vão sofrendo muitas variações ao longo do tempo como você vai vendo ali através do gráfico em 2022 ela também começa ali a ameaçar um patamar de R$ 14 cai novamente entra em 2023 na faixa de R$ 11 e agora nesse finalzinho do gráfico você vai vendo ali toda uma escadinha que ela vai subindo culminando com uma cotação na faixa de R$ 17,90 R$ 18 agora no dia da gravação desse vídeo então por aqui você vê quando que as ações da TIM tiveram seu maior valor quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da TIM Participações S.A. Tá então mais uma empresa analisada mais uma empresa do setor de telecom a TIM Participações S.A. e agora você já conhece um pouquinho da história da chegada dela no Brasil toda a trajetória dela aqui no Brasil para se tornar no que hoje é a TIM essa representatividade toda que ela tem no setor de telecom e conhecemos também os números vimos aí como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo do período e a TIM também tem o seu capital aberto aqui no Brasil também tem suas ações negociadas e também uma opção de investimentos mas sempre nós falamos aqui que investimento é algo que se faz com critério investimento é algo que se faz com estudo nós temos que conhecer a empresa conhecer como que está sua situação econômica e financeira se a empresa é lucrativa se a empresa como que está o seu nível de endividamento a sua situação financeira e tudo isso você aprende e vê através de uma ferramenta chamada análise de balanços e os balanços eles traduzem tudo aquilo que a empresa vem fazendo e aí você ao interpretar essas demonstrações contábeis vai verificar se a empresa é boa se não é boa se ela vem melhorando se não vem melhorando aonde que ela melhora aonde que ela piora e também os demais índices fundamentalistas que nos orientam e nos auxiliam justamente na verificação se a empresa ela produz uma rentabilidade interessante para o acionista como que ela é em termos de dividendos e qual é o preço da ação em relação aquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio até para sabermos se uma ação é cara ou se ela é barata tudo isso nós fazemos através da análise de balanços dos indicadores fundamentalistas e você pode aprender toda essa ferramenta através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart tanto o curso de análise de balanços quanto o curso de evaluation e de uma forma simples rápida didática e com custo muito baixinho você pode aprender a interpretar também as demonstrações contábeis para conhecer os nossos cursos no vídeo aqui na descrição nós temos ali o link de acesso à plataforma Hotmart e você vai poder também aprender fazer suas próprias análises chegar às suas conclusões e escolher os melhores investimentos que atendam a sua expectativa e a expectativa justamente do que? de construção de patrimônio para chegar lá no momento da sua vida você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês dito isso bons investimentos para vocês tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri